É, eu tenho que confessar pra vocês, eu estou com muito medo, porém eu preciso resolver esse mistério pela minha família. Depois de ter passado 20 dias em Londrina, finalmente chegou a hora de voltar pra casa. O problema é que durante todo esse tempo a minha casa de Curitiba ficou sozinha e algum engraçadinho começou a morar na minha casa sem que eu soubesse. Ele comeu a minha comida, deitou na minha cama, usou roupas minhas e agora ele está escondido na minha casa morando. Bom, pelo menos é isso que eu acho. Na última noite nós vimos ele correndo pelo quintal da minha casa e agora eu suspeito que ele esteja lá dentro do porão. Hoje finalmente chegou a hora de capturar essa pessoa e expulsar ela de uma vez por todas. Se eu encontrá-la eu vou ligar pra polícia e todas as medidas serão tomadas. É, gente, não adianta. Eu não vou conseguir dormir pensando que pode ter uma pessoa aqui dentro da minha casa dormindo enquanto a minha família está ali, deitada. Olha, são meia noite e 18h. Eu não consigo dormir, de jeito nenhum. E eu durmo cedo normalmente, já estava na hora de eu dormir. Gente, me escuta, eu vou lá. Amor, sério? Sim. Giovanni, acorda. Eu preciso que vocês vão lá comigo. Giovanni, acorda. Acorda. Acorda, gente. Amor, sério mesmo. Vamos, por favor. A gente junto é mais forte, entendeu? Sim, mas você acha que eu sou forte? Eu não matei ninguém. Ele não vai fazer nada com a gente. Se a gente encontrar ele, a gente só vai segurar e chamar a polícia. Ai! Pode deixar. Eu seguro. Eu, Giovanni e o Paulinho. A gente segura ele e você liga para a polícia. Segura o quê, gente? Onde a gente vai? A gente vai lá no porão agora. Não. Sim. Não, eu não vou não. É sério. Vamos embora. Por que você quer ir lá? Por que você não chama a polícia? Olha, gente. Eu sei que é estranho ter um monte de gente aqui no meu quarto. Inclusive o Paulinho está aqui também. Mas a gente... Cadê o Paulinho? O Paulinho? Por que você não dorme, João? A gente está aqui junto porque está todo mundo morrendo de medo. Vocês podem ver. O Paulinho já deixou de ser um homem faz tempo. Agora ele é um saco de batata. Por que saco de batata? Eu não sei. É o que o ditado diz. Mas enfim, a gente vai lá agora no porão para ver se esse cara está lá de uma vez por todas, galera. E expulsar ele lá. Estou levando a Beatriz junto comigo para caso a gente encontre esse cara, a gente ligue para a polícia. Eu tenho certeza que ele está lá no porão agora. Sim, gente. Eu sei que é muito bizarro isso, mas o cara... O que ele faz? Ele fica no porão e quando não tem ninguém aqui em casa ou quando a gente está dormindo, eles entram aqui em casa e comem. E comem a nossa comida. Você está louco? Eu estou louco. Você está louco? Eu estou fazendo o que é o certo para todo mundo. Você está ficando maluco. Quer ligar que a gente vai lá no porão. Eu não vou lá no porão. Não, não. Ela não vai. Deixa ela aqui. Ela vai sim. Eu não vou não, Vinha. Eu não vou. Por que sim? Se o cara me matar... Lavinia, cadê o Gabriel? Estou aqui. Só tranquei a porta, tá? Com certeza? Sim. Você não quer que eu vá lá com você? Não precisa. Não precisa. É o meu irmão, eu não vou botar ele em risco. Ai, eu! A sua mulher que vai gerar os seus filhos. Mas você já é mais velha. Tchau. Vamos, amor. Você só vai ficar junto. Eu não quero. Eu estou com medo. Não precisa ter medo. Eu estou aqui. Imagina. Eu já tenho medo da cara do Paulinho. Imagina a cara desse... Eu estou falando embaixo. Estamos só falando aqui. Vamos embora, Paulo. Para. Vamos. Vamos. Meu Deus do céu. Eu estou com muito medo. Vamos lá, Paulo. Vamos lá, Paulo. Paulinho, para de graça, cara. É um assunto sério. Hã? Você está brincando com o que vai ficar batendo de frente. Aí vai uma aranha e sai correndo. Eu não quero bater de frente. Eu só quero descobrir quem é essa pessoa. Amor, você quer ir lá? Para mandar ela embora. Só isso. Você está entendendo que você quer ir lá? Sim, eu quero ir lá. Mas eu quero finalmente dar uma aranha. Não basta nisso. Está toda a minha família querendo ir embora, gente. Todo mundo está querendo ir embora. Voltar para Londrina. Não, essa casa é minha. Eu batarei tanto. Talvez essa casa não seja sua. Você vai esquecer e comprou outra casa. O que você está falando, Beatriz? Não. Eu já estava aberto. Vamos embora, Paulo. Você está me desculpando? É só o vento, cara. Eu não vou mais dormir aqui embaixo. Eu vou ver com vocês. O resto é vento. Ah, não vai não. Você ronca muito, Giovanni. O que você estava falando? Que vai que a casa desse cara... Vai que esse cara comprou essa casa e o dono antigo... O antigo dono vendeu para ele, só que ele não quis contar. E daí ele ganhou duas vezes o valor da casa. Mas eu já peguei a escritura da casa no meu nome, Beatriz. E se ele vendeu sem escritura? Meu Deus do céu. Amor, você tem que ir para o quarto? Não, eu só não quero que você fale isso. Você está falando besteira, amor. Eu estou com medo. Calma. Está tudo bem. Fica tranquila. Meu Deus do céu. Não é possível que só eu estou querendo resolver logo esse assunto. Sim, só você quer resolver. Porque normalmente as pessoas normais resolveriam isso enquanto a polícia. Mas você quer resolver com as próprias mãos. Mas você vai chamar a polícia e eles não vão vir, amor. Amor, fazer justiça com as próprias mãos nunca dá certo. Galera, eu chamei a segurança para vir aqui enquanto eu não estava gravando. Eles vieram aqui, olharam e não viram nada. Entende? Então tá bom. A gente precisa resolver isso. O que foi para ver o aeroporto? Vamos lá. O que é um vassoura ali? Está vendo? Esse cara está pegando coisas lá de casa. Ou ali dentro está jogando aqui pelo meu terreno. Eu quero muito encontrar ele aqui. Vai, vai para uma aranha. Ele vai vir. Ih, ele vai vir. Bora. O que? Vai. Eu já entrei primeiro, velho. Deixa o Gi ir na frente. Hã? Não. Vai, Giovanni. Vai, Gi. Amor, você fica aqui e você vê alguma coisa e você liga para a polícia, tá? Porque ali dentro não tem sinal. Ali dentro não tem sinal. Normalmente ele morre, né? Aqui dentro não tem sinal. Só fica aqui perto. Ah, ir perto. Eu não posso ir ali fora. Para, Paulo. Tentou acender todas. Espera aí, gente. Olha. Olha aqui. O que é isso? Isso aqui não tinha. Tem alguma coisa escrita? Corra. Saiam daqui. O que é isso, Gi? Estou te vendo. Procura mais coisas escritas. Saiam daqui. Você deve falar fora para o gerente? Eu preciso entrar para ver o que está acontecendo. Mano, você está de sacanagem. Estou te vendo. Saiam daqui. Estou te vendo. Procura mais alguma coisa. Está andando. Estou te vendo. Eu não usei. Calma. Está assim, meu Deus. Como? O que é isso que eu quero dizer? O cara não quer dizer que tem certeza que ele tem câmeras espalhadas pela casa? Certeza? Certo. Esse cara é dele. É, ele acha que a casa é dele. Então escreve aí, Paty, que não é dele. Estou te vendo. Tá, minha caneta que eu vou escrever. Se esse cara acha que eu vou desistir da minha casa, ele está muito errado. Esse cara é louco. É melhor a gente não mexer com gente louca, porque gente louca faz loucura. Mas eu vou o quê? Deixar a minha casa para ele? Tem que entender, Bia, que todo louco ele se assusta com outro louco. A gente tem que entrar no jogo dele, João. Tipo, pagar de maluco, tá ligado? É. Tipo, sei lá, bota um colchão aqui, faz um acampamento aqui embaixo. Paga de maluco. Começa a fazer umas coisas estranhas. Saiu daqui. A gente ia responder ele de alguma forma. Ele acha que... Eu achei uma caneta aqui, mas eu não vou pegar. Não sei se tem alice, se tem aranha, se tem alguma coisa. Onde? Ali, ó. Isso aqui? É. A gente põe ali. Ih, não deu nada. Eu estou impressionando. Ele não está pegando. A pressa da ponta. Meu Deus, gente. A gente está aí agora. O que a gente vai fazer? Se a gente mostrar esse palco, eles vão rir na nossa cara, né? Exatamente. Eles acharam que a gente fez. Ainda mais porque tem... Olha o cara. Ele ainda fez uma bonita, velho. Pô. Saiu daqui. Estou te vendo. Ele é legal. Ah, tá bom. Ele é legal. Ele deve ser muito legal mesmo. Você está vendo? Ele realmente... Olha, galera. Isso já está na cara. Entendo? Ele só está tentando assustar a gente. Ele está apagando a luz de casa. Ele está aparecendo no nosso vizinho correndo. Ele só quer que a gente vá embora. Ele quer que eu deixe a casa para ele. Mas eu não vou deixar, velho. A casa é minha. Eu paguei por ela. Eu estou sozinho, velho. Amor... Olha. Olha, ele está ali. O quê? Ele passou. Ele passou ali, amor. Ele passou ali. Ele está... Ele está... Ele está... Ele está... Ele está... Ele passou por lá. Ele está por lá atrás da árvore. Ele está lá. Tem certeza? Ah, eu vi. Eu vi. Amor, você não vai lá. Amor, não vai lá. Calma. Eu vou por dentro do campo. Não vai. Não vai, amor. Eu vou por dentro do campo, amor. Ele não vai conseguir ver a gente. Não, amor. Por favor, não vamos. Vamos. Eu estou com medo. Amor, olha. Isso não está certo. Entendeu? O que a gente está fazendo não está certo. A gente ir atrás de um bandido. Ninguém está consciente. Você corre atrás de um bandido. Ele não é bandido. Ah, não. Ele está morando em uma casa aqui no ar dele. Onde você viu? Está ali. Eu estou lá. Ele está socorrendo. Eu não sei não. Ele não mora naquela casa ali. Então, amor. Eu estava pensando exatamente. Está vendo ali? Está vendo aquela casa? Tem uma casa ali. É. Vamos olhar por ali. A gente mata. A gente mata. Calma. Não tem nada. Eu acabei de ver ele. E ele passou correndo. E a outra vez ele também foi visto ali. Então, por que ele fica toda hora lá embaixo? Aqui. Eu acho que eu já sei. Eu não sei. Eu estou achando que ele mora naquela casa. Vem cá. Vem cá, Paulo. Talvez ele mora naquela casa e ele fica aqui só para assustar a gente. Talvez ele não goste de você. Ou de nós. Ele está tentando assustar a gente, amor. Só isso. É. Mas ele está assustando. Ele está tentando. Ele está conseguindo. Mas eu estou entendendo o jogo dele. Você está vendo? Ele só quer que a gente vá embora. Mas a casa é minha. A casa é minha. Agora é questão de honra. A gente não vai embora. Ele não vai embora? Não vai embora. É questão de honra. Não vai embora. Eu sei, mas... Ele está para... Aqui, olha. Amor, mas eu vi ele aí. Você está louco? Olha, amor. Faz todo sentido o que você falou. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Dá para pular por aqui e para outra casa. Eu nem sei se isso aqui é uma casa. Não sei. Não sei. Faz total sentido, gente, agora. Porque... A outra vez que a gente viu ele foi por aqui. Eu acabei de ver ele por aqui. Olha. Está amassado o arame. É. Realmente como se alguém pulasse por cima. Com certeza. Ele deve pular por aqui. Olha. O arame está amassado. O que se foi um cara louco? Tipo... Uma pessoa que tem algum problema. Ele deve ter algum problema mesmo. Ele está morando em uma casa. Olha, gente. Está vendo? Porque ninguém normal fica no porão de uma casa, né? Ok. Pelo menos agora a gente já sabe quem ele foi. E eu já sei o que fazer. Eu vou mandar subir um muro aqui. Vamos dormir, vai. É noite e meia. E a gente está à procura de um louco. Ok. Ele está morando no porão. Vamos dormir. Mas eu não vou desistir. E se ele acha que esse recado vai me dar medo... Ele está muito enganado. Peguei o ataque da lança. Uau! Agora estamos a salvo.